Oh, doutor, vamos gravar! Qual é a hora do cochilo? Nossa, perdi a hora? Passou muito tempo? Caramba, profundo, hein? Meia hora. Sabe qual é o tema? Cochilo depois do almoço, hein? Eu sou de Berlim do Pará. Quando eu cheguei em São Paulo, era uma dificuldade enorme que eu tinha. Eu era acostumado a tirar aquela meia horinha, sabe que parece três horas. Eu me escondia no banheiro, confessando só pra vocês. É que lá em Belém, as empresas, isso é normal, em Belém do Pará. As empresas têm a salinha de cochilo. Você acha que melhora muito a memória, ativa mais o circuito de... Bem, vamos ver o que o trabalho aqui é feito? Falou. Vamos ver? Vem comigo. Olha só. Então, cochilo após a refeição. O que dá aquele desespero, aquele soneca profundo depois do almoço? Olha bem. Tem a ver com a mastigação. Está vendo com a mastigação? O processo da mastigação. O que é que tem no estômago? O ácido. O estômago é um reservatório de ácido que é um fono de micro-ondas, né? Contaminação do alimento, destruída naquele pH e também as proteínas, formam aquele muco, né? Muito bem. Olha só. Mastigação é importantíssima. Quando você tritura bem, quanto mais tempo é o atrito dos dentes com os alimentos, o que acontece com o alimento? O alimento passa para o estômago, menos íntegro. Se isso não acontece, olha os alimentos, passa um íntegro para o estômago. Olha o HCl. Vai ser consumido muito ácido clorídrico para metabolizar. É o quimo, né? Para metabolizar aquele alimento, para jogar para o duodeno, para o processo de absorção. Depois, eliminação. Mas, se o alimento não mastigra muito, muito contato dos dentes com o alimento, o ácido clorídrico vai ser muito consumido, muita concentração. E depois, esse ácido clorídrico precisa ser reposto de onde o organismo tira do sangue. Ele manda buscar hidrogênio, HCl, para formar mais ácido clorídrico. E o que acontece com o sangue? Ele dormindo com o carbonato, e aí é uma alcalose metabólica, que a gente chama. E essa alcalose metabólica, olha só, diminui o estado de alerta do cérebro. Está vendo aqui? Tem indivíduo que já acabou de comer dormindo, né, o indivíduo já está dormindo. É? Espera aí, amigo. Calma. Então, olha só, entenderam bem? Então, o segredo está na mastigação, gente. Tem gente que é impressionante, a velocidade que o cara come, e o prato, às vezes, grande. Olha aqui embaixo, olha só, olha só esse prato aqui, o ácido aqui, tem que parar num posto para abastecer, porque olha o volume de comida, resultado, olha essa feijoada aqui. Eu posso te falar uma coisa? Essa feijoada é minha, viu? Essa foto, lembra? Eu digo, essa foto, mas eu não dormi não, eu estava lá tocando, enfim, não dormi, tá bom? Essa feijoada aqui pesada, não repito o segundo não, só o primeiro. Olha só o resultado, aquela soneca desesperadora e profunda, profunda, não é? Então, se você tem a ver com a mastigação, alimentação também, alimentação leve, as verduras, legumes, fibra, você mastiga mais a fibra, não é? Então, o ácido clorídico não vai baixar, o teu sangue vai ficar alcalino, você não vai ter aquela soneca desesperadora, né? Depois do almoço. Então, tá aqui, né? Trabalho feito com 360 mil pessoas, durante 11 anos, é denso esse trabalho, não é denso. Olha só o que aconteceu, com a pressão arterial, ele comparou dois grupos, e nesse trabalho, não tinha nipertensos, nem pacientes com acidente vascular cerebral, nem esquema, nem hemorrágico. Você deu o AVC, no mundo, mata uma pessoa em cada seis, com acidente vascular cerebral. Então, olha só, o AVC, maior em 24%, olha a pressão arterial em 12%, os indivíduos que tiraram aquela pereleca até, aquela soneca até, 20 minutos, em gente, meia hora. Mas esse trabalho, foi um trabalho denso, né? Então, com aquela alimentação leve, balanceada, proteína, carboidrato, gordura, para tratar desse tipo de problema. Vou repetir, 360 mil pessoas durante 11 anos no Reino Unido. Tá bom? Um abraço. Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, se inscreve na atuação para receber novos vídeos, dá um like se gostou, é bacana também, né? Esse canal de vídeos é o maior do mundo. Não tem canal de vídeos com esse conteúdo de doenças proctologicas. Proctologista doutor Paulo Branco. Eu quero ver fotos, muitas fotos, mais de mil fotos, e um conteúdo escrito de mais de 290 artigos do meu site Atlas. Por isso que é site Atlas. doutorpaulobranco.com.br Redes sociais Instagram, arroba doutor.paulobranco e Facebook, arroba proctologista. Um abraço, vai devagar, vai na verdura que é melhor.